Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí os lances do Gustavão galera Já quero aproveitar pra mandar um salve aí pro Gustavo E pra avó dele que me deu uma força galera Então já deixa o seu like, se inscreva no canal Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui Me segue lá e manda mensagem no direct Quem quiser salve, pede salve lá Me segue e pede salve que eu vou estar mandando salve aqui no YouTube Pra quem tiver pedindo lá, beleza galera? Então fica aí com os lances do Gustavo, vamos! E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis.